Música Uma cidade portuguesa com certeza, ele fica bem pertinho aqui no litoral paulista O de malas prontas desembarca em Santos e vamos passear pela Orla que é considerada o maior jardim de praia do mundo Você vai conhecer os 38 monumentos erguidos à beira-mar Vamos passear pelo Centro Histórico e o Casario Colonial e saborear o prato típico da culinária local, a Meca Santista Já ouviu falar? E você vai ver também 20 praias para relaxar e curtir o ano todo no litoral de Santa Catarina Vamos passear por belas paisagens e conhecer as atrações mais concorridas entre Florianópolis e Balneário Camboriú Tem até aventura no navio pirata e pizza de super-herói para divertir a gurizada E vamos mergulhar na alma parisiense para descobrir o motivo dessa fila nas calçadas de Paris A cidade de Santos é um marco na colonização portuguesa aqui no Brasil A cultura, o jeito de viver dos santistas nos remetem a um passado da formação do nosso país A Mirela Aberto nos leva por um passeio que parece um passeio no tempo Santos é a maior e a mais conhecida cidade aqui do litoral de São Paulo E é claro que todo mundo vem para cá pensando na praia São sete quilômetros de orla, uma extensa faixa de areia Mas se você chegou aqui e o tempo fechou Eu preparei uma lista do que você pode fazer pela cidade muito além do mar Bora lá? Para chegar até Santos, você precisa pegar a Rodovia dos Imigrantes ou a Anchieta que ligam a cidade de São Paulo ao litoral sul do estado São só 75 quilômetros E tem ônibus direto partindo da capital A primeira sugestão para curtir Santos além das praias é caminhar pelo bairro do Gonzaga o mais charmoso da cidade É aqui que você vai encontrar cafezinhos, livrarias e as tradicionais bancas de jornais de Santos que ainda estão em alta por aqui O centro comercial do Gonzaga também é bem movimentado Caminhar pela rua e pelas lojas é sempre uma opção para os dias chuvosos No bairro também fica o shopping mais antigo de Santos que é o queridinho da cidade e sempre tem atrações novas Na orla do Gonzaga fica a Praça das Bandeiras um dos pontos turísticos mais visitados da cidade Mas esse é só um dos 38 monumentos que você pode visitar na Orla de Santos que tem o maior jardim de praia do mundo Com chuva ou sol, caminhar por aqui é sempre uma delícia Na hora da fome, a sugestão do Gonzaga é a Rua Tolentino onde ficam os melhores restaurantes e bares do bairro Tem opções para todos os gostos e bolsos Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil Então passear aqui pelo centro da cidade é reviver um pouco da história do nosso país Aqui, por exemplo, onde eu estou morou José Bonifácio Ali na esquina fica o Museu do Café Entre centenas de construções históricas que ficam aqui nessa parte da cidade Vale a visita! Fundada por Brás Cubas a cidade tem uma forte influência portuguesa Aqui pelo centro é muito fácil esbarrar em padarias e restaurantes da Terra do Fado Esse aqui é o mais conhecido da cidade Um lugar tipicamente português mas que serve o prato mais famoso de Santos A meca santista O peixe grelhado na brasa que aqui ganhou acompanhamento de camarões farofa de banana e risoto de pupunha Hum, delícia! E claro, a sobremesa tinha que ser um pastelzinho de Belém Ainda bem que continua chovendo lá fora que depois dessa, só um bom cochilo, viu? E aí, já tá inscrito no canal? Se inscreve pra eu continuar te levando pra todas essas minhas andanças por aqui E, ah, se você já conhece Santos e tem outras dicas do que fazer na cidade escreve aqui pra compartilhar com todo mundo Até o próximo vídeo! Tchau! Música Música Essa alma lusitana tão presente na nossa identidade cultural também se encontra em Santa Catarina destino de muitos portugueses que vieram das Ilhas dos Açores A Cláudia Romero nos leva pra um passeio pelas praias entre Florianópolis e Balneário Camboriú pra mostrar as atrações turísticas da região que acolhem toda a família Se você pensa que Penha se resume a Beto Carreiro, está enganado! A cidade localizada no litoral norte de Santa Catarina tem cerca de 20 praias belíssimas E pra quem vem pra Penha, uma ótima atração pra levar as crianças é o passeio nesse barco aqui, ó o Capitão Gato ele passa por três praias maravilhosas e ainda tem uma parada pra banho Música Música Gente, olha que maneiro aqui o barco, ó A bordo nessa escuna é possível encontrar piratas em um passeio cheio de aventuras para as crianças A gente passa pela Ilha Feia, Bacia da Vovó e Balneário de Pissarras É uma beleza atrás da outra Depois vamos parar na Ilha Feia pra tomar aquele banho de mar repressante Isso, e também vamos deixar as crianças desobedientes lá na ilha hoje Muita aventura promete esse passeio aí, né? Música Nós vimos várias fragatas nas ilhas São essas aves aí que se alimentam de peixes e animais marinhos Também passamos pela Caverna do Diabo, que fica na Ilha Feia Música E durante o passeio tem uma parada pra gente poder fazer um mergulho Então a gente vai agora descer, tem um escorrega ali, tem boia, tem colete O passeio tem uma hora e meia de duração e custa cinquenta e cinquenta e cinquenta reais Para a gente poder mergulhar na praia que não tem O passeio tem uma hora e meia de duração e custa cinquenta e cinquenta e cinquenta reais E nove reais por pessoa Crianças menores de cinco anos não pagam Música Peia foi colonizada a partir do século XVIII por imigrantes açorianos Que buscavam na pesca da baleia seu principal sustento Por falar em sustento, já pensou em comer pizza com seu super herói favorito? Nós fomos conhecer a pizzaria Heróis da Pizza De Balneário Camboriú e Florianópolis Eu falei parabéns heróis Parabéns a você Mestre da Santa querida Muita felicidade Muitos anos de vida Heróis tem um presente Pra você Missão cumprindo heróis Pra casa Eu vou, eu vou Pra casa Eu vou, eu vou Com rodízio temático Eles oferecem dezenas de sabores de pizzas E muita diversão Em um ambiente todo decorado Nós experimentamos e aprovamos A deliciosa combinação de entretenimento com pizzas E aí, curtiu? Então aproveita pra assistir aos outros vídeos aqui no canal Se inscreva e ative as notificações pra receber todos os vídeos Obrigada e até a próxima Tchau Essa você só vê em Paris Imagine você ver uma aglomeração Um monte de gente ali na calçada Pois na cidade-luz Tão sofisticada Pode ser uma fila pro banheiro A Ana Paula Cardoso Nos mostra mais essa curiosidade Da alma parisiense Tem banheiro público em Paris Tem lugar onde você pode entrar E ir a um banheiro sem pagar nada E eu vou dar essa astúcia Me acompanha Saudações parisienses Sabe quando dá aquela vontade De ir ao banheiro Fazer um xixi Quando a gente tá passeando Quando a gente é turista Pois é Hoje eu vou explicar pra você Como é que você pode ir ao banheiro Em Paris sem pagar Quando se está no modo viagem em Paris É normal sair de manhã E passar o dia inteiro na rua Para você que como eu Faz pipi muitas vezes Fique em paz Paris não vai te deixar no aperto É porque a cada esquina É possível encontrar Os banheiros públicos da cidade Não muito longe da Torre Eiffel Tem uma praça Tem uma igrejinha lá Um coreto E bem nessa pracinha Que não fica nem um pouco longe Da Torre Eiffel Alguns minutos de caminhada A gente já encontra Um banheiro público E muita gente se intimida Quando vê assim Ai mas como é que funciona Pensa que tem que botar moeda Mas vamos aprender Como é que funciona isso aqui Como dizem os franceses Commança a marcha É o seguinte Aqui tem Como vocês podem ver Um botão Quando tiver verde Quer dizer que o banheiro Está desocupado Não tenha medo de ser feliz E apoie sobre o botão A porta vai abrir E aí a gente vai entrar no banheiro Pode Estamos entrando A porta normalmente fecha automaticamente Ok E quando a moça falar Porta ferme e derrugue Quer dizer que a porta está fechada E também trancada É um banheiro decente Tem até um espelhinho aqui A gente pode ver Retocar a maquiagem E tem uma privada Tem sempre papel higiênico Então Não tem problema Usa o banheiro Faz o que tiver que fazer Lavar a mãozinha Tem o sabãozinho Que sai aqui Sai o sabãozinho na minha mão Aí depois você não precisa encostar em nada Sai a aguinha Para lavar a mão Aqui eu estou entrando só para mostrar E aqui Seria o papelzinho Mas não tem papelzinho Então você põe aqui Para secar Vai sair um arzinho aqui para secar Vai sair um arzinho Para secar a mão Beleza? Não tem mistério, né? Aí acabou Não se preocupa Com descarga Com nada Que o banheiro vai ser limpo Você apoia aqui Que é para abrir a porta E Mágica A porta abriu E você sai do banheiro Para continuar o seu passeio em Paris Agora, atenção Nunca entre no banheiro Logo depois que outra pessoa tiver saído É porque o banheiro vai ser lavado Uma amiga fez isso E levou um banho Estão por toda a parte de Paris Aqui também é um lugar que é Um caminho Para a Torre Eiffel E se por acaso você estiver passeando Pelas margens do Rio Sena Como o Crônicas de Paris já deu a dica Por aqui Perto da Ponte de La Concorde Tem um banheiro público Bem mais confortável Essa aqui é a subida do banheiro Onde eu vou entrar Olha esse banheiro Que luxo Limpíssimo Vamos entrar aqui Pode jogar o papel higiênico Na privada Ó Tem sempre papelzinho Limpíssimo Uma beleza, hein gente Nada a ver com aqueles banheiros químicos Do carnaval, hein No Museu Desarchivo No bairro do Marré Que também já mostramos por aqui A entrada é gratuita Você pode entrar Dar uma olhada na bela construção Conhecer o acervo Ou apenas fazer um pipi stop Tão bom, né Pro viajante encontrar um banheiro Limpo, disponível É de graça Com papel higiênico Aqui tá dizendo Por favor, lave a mão E deixa esse espaço limpinho Quando sair E além de tudo Esse banheiro Ainda tem uma vista linda Pro jardim Outro famoso banheiro de Paris É o da Galerie Lafayette Que é uma loja Você pode entrar E eu vou mostrar pra você Como é que é o banheiro lá dentro Ela tá comemorando Os 50 anos do smile, né Desse emoji sorridente Mas isso é outra história Hoje a gente veio aqui Para conhecer o banheiro O banheiro da loja Fica no sexto andar Tem uns sinalizadores ali O que que tá ocupado O que que tá vazio Também é super limpinho Tá super limpinho Vou dar uma boa nota aqui Você ainda pode olhar A linda cúpula Ver as modas Fazer comprinhas Depois que a gente faz xixi Fica aliviada, né Aí dá até pra sorrir O Crônicas de Paris Hoje Deu dicas de vários banheiros Limpinhos E de graça Na Cidade Luz Agora você já pode ficar De malas prontas E acompanhar o Crônicas de Paris Nas redes sociais E aqui Pelo canal do SBT News Até a próxima Toda semana Ana Paula traz pra gente Alguma curiosidade da França Também o modo de vida dos franceses Aqui na descrição tem um link Para um conteúdo bem incrível Dá uma olhada Esse é um passeio típico de Paris Nas margens do Sena Você vê de perto os hábitos Dos moradores da cidade Acesse já E compartilhe O de malas prontas Tá terminando Não esquece de dar aquela curtida De compartilhar com os amigos Mas agora você saboreia As melhores imagens Do programa de hoje Os moradores da cidade Dizem Mas agora você já está Típico de Paris A backstoryamento Mais hoje Vamos ver Típico de Paris Legenda por Sônia Ruberti